Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chega com reais condições de se classificar para Libertadores. O time alvinegro enfrenta o Atlético Paranaense, neste domingo na Arena da Baixada, confiante em um resultado positivo. É o que espera o zagueiro Adrielson. Estamos dependendo só de nós mesmos nesse último jogo. Estamos fazendo um belo campeonato, agora é focar para conseguir essa vitória fora de casa e dar um passo muito importante, que é a Libertadores. Esse jogo estamos levando como final, porque estamos tentando buscar a Libertadores, é um objetivo que pretendemos alcançar. Pode dar o acesso direto a Libertadores. No Botafogo, Adrielson tem feito uma ótima dupla de zaga com o Vitor Cuesta. Está sendo muito bom esse entrosamento com ele, estamos sendo muito elogiados. Só temos a agradecer e continuar nosso trabalho, para fechar com chave de ouro, que possamos continuar com essa pegada ano que vem. Com fé em Deus vamos buscar grandes coisas, garante o zagueiro. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.